O dia vai nascendo, a cidade acorda, o trânsito começa a ficar intenso. E tenso também é o trabalho da equipe de gerenciamento de crise da Polícia Militar. Nas primeiras horas do dia, eles já têm uma missão. Missão de desocupar este terreno particular, no bairro Mário Covas, zona sul de Teresina, que foi invadido por possíveis famílias sem teto. Os policiais se posicionam para entrar em ação. Este é o terreno ocupado pelas famílias. Algumas casas já foram levantadas, outras em construção. As pessoas estão concentradas logo mais ali à frente. Coronel, qual é a ordem agora? Hoje nós viemos só fazer o cumprimento da ordem, a desocupação do terreno. O oficial de justiça está aí para dar o cumprimento, que é quem efetivamente dá esse cumprimento. E a gente para dar a garantia que esse cumprimento seja feito da forma mais pacífica possível. Então eles vão ter que sair daqui agora? Hoje é para desocupar o terreno. O choro de quem está prestes a deixar o local é inevitável. Os próprios ocupantes denominaram o local de Nossa Senhora das Graças. Já tinha até plantação de milho para ser colhido no futuro. Aqui tem cerca de 480 famílias. O terreno tem 52 hectares e pertence a uma empresa privada que entrou na justiça com o pedido de desocupação de uma pequena área que foi ocupada pelas famílias. Isso porque no futuro, nesse espaço, devem ser construídos 4 mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Foi um convênio firmado entre o empresário e a Caixa Econômica. Muitos dos que estão aqui foram lesados por aproveitadores que prometeram terras em troca de dinheiro. Mesmo desconfiado, Martins deixou ser enganado. E com toda dificuldade financeira, desembolsou 700 reais por um pedaço de chão. Muitas vezes aqui eu dizia para a turma que quando eu saia daqui da presença do homem, rapaz, esse homem não vai garantir isso que está dizendo. Porque a ordem oficial, a ordem da justiça, é uma coisa séria. Não vamos acreditar, vamos cuidar, tirar nossas coisas. Até eu comecei a tirar minhas coisas um dia aí. Aí os outros, não, rapaz, não tira não, tu é medroso, bota para trás. Lá que aí eu fiquei. Olha aí o que deu. Nesta situação, a polícia militar, por meio do gerenciamento de crise, tem o papel de controlar a situação. O diálogo é bem-vindo, mas é preciso respeitar a decisão da justiça. O pessoal tire, eliminar existe, se eliminar não vai ser derrubado até hoje. Isso aqui não vai ser, não vai deixar de ser cumprido hoje. Vocês podem continuar com a luta de vocês, não tem problema nenhum, nada impede. Ah, o advogado deu entrada, excelente. Se realmente tem um advogado sério, que está dando entrada para vocês na coisa que não é, ninguém que está aqui só enganando vocês, tranquilo. Se ganhar, volta para dentro da terra, não tem problema nenhum. Mas agora a terra vai ter que ser desocupada. Antes da chegada das máquinas para a demolição das casas, a polícia orientou as famílias a retirarem tudo o que podiam. O momento é de pressa e pressão. A polícia mantém a ordem no local, até que as máquinas chegam no terreno. O trabalho de gerenciamento de crise da polícia militar é fundamental nesses momentos de tensão. Os militares garantem a ordem, o respeito, a tranquilidade e a humanidade. A cada dia, várias ordens de desocupação de terras são expedidas pela justiça em todas as zonas da capital e regiões do Piauí. Na mesma semana, este outro terreno no bairro Cristo Rei foi desocupado com o apoio da PM. A área é privada e estava invadida há quase dois anos. Vai derrubar só a parte de construção, tá bom? O material que tiver, vocês têm até amanhã para tirar. Se não tirar, ele vai cercar e aí o que tiver dentro dele, tá bom? A frente disso, uma mulher chamada Júlia Beatriz, que serve a PM há 30 anos. 11 deles coordenando o gerenciamento de crise. A gente sabe que a gente está trabalhando com um lado social, que é o lado da pessoa se sentir segura numa moradia. E isso não deixa de... é do ser humano, né? Só se o ser humano for muito insensível. A gente tem sensibilidade, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que se esse lado falar mais alto, a gente não trabalha. A gente procura sim, a gente procura durante o período da negociação, dar o maior apoio possível que a gente possa no sentido de orientar, de fazer aquelas pessoas entenderem que elas precisam buscar algum meio de proteção, que não é aquele de ficar dentro da terra lutando, porque no momento do cumprimento, como vocês estão podendo acompanhar aqui, estão vendo, só tem a polícia militar e os ocupantes do terreno. Não vem outra pessoa para cá. E, no caso, o oficial de justiça que tem que estar acompanhando a gente, porque quem dá realmente efetivo cumprimento à ordem é o oficial de justiça. Mas, fora isso, não tem mais ninguém. Então, se a gente for deixar esse sentimental falar mais alto, a gente não vai trabalhar. Infelizmente, nesse momento do cumprimento, eu costumo dizer que o sentimental fica em casa. Afinal de contas, a população e a polícia precisam respeitar a ordem da justiça. Se a gente não tivesse obedecido algumas regras, o bom.